Eu abri uma escola, a escola os alunos filmavam a banda pelo balé, eu ia tirar o doce da boca das crianças e ia embora para ser uma margarina no Rio de Janeiro. A bolsa era dispensada, ia tentar outra companhia, ficava tudo aí e aí eu acho que eu consegui dessa maneira fazer uma história de grandeza de Alagoas, construir essa história. Pois então, Alagoas também quer lhe agradecer, através do Arte e Cultura, eu acho que Maceió, Alagoas lhe agradece, Helena, por esses anos todos de empenho, a dança em Alagoas, para fazer com que essa arte prolifere. E nós temos também um sonho aqui, que eu acho que, eu olhando assim, eu sei que você ainda é calenta, é que a gente possa ver a dança profissionalizada em Alagoas. Então, com essa imagem, com essa esperança aqui sua e nossa aqui também, nós acabamos esse bloco aqui do Alagoas Arte e Cultura, convido a você para um próximo bloco. Espere um pouquinho, aguarde um pouquinho só, daqui um pouquinho a gente volta com Alagoas Arte e Cultura.